Boa noite, está a começar o telejornal. Olá pessoal, qual é o seu nome? Meu nome é Andréa Marcelo, bem-vindos ao meu canal. E não se esqueçam que todo domingão tem um bitão. Roda a vinheta! Como vocês puderam ver, eu tenho uma vinheta nova no canal. E eu quero aproveitar e mandar um shout-out para o meu designer aqui no canal. Tenho novidade, guys. E agora tenho um designer aqui no canal. MC Magrelo Vlogs. Eu vou deixar o YouTube dele lá em baixo, que é o meu youtuber da beira. Muito obrigada pela tua ajuda, MC Magrelo. E eu já tenho um designer. Eu estou muito fã. Estou muito youtuber para mim. Como vocês puderam perceber pelo título de hoje, eu tenho um vídeo completamente diferente daquilo que eu faço. Eu vou ter um primeiro story time aqui no canal. E eu estou muito excited. A história que eu vou contar aqui aconteceu na segunda ou terça-feira. Não, segunda ou domingo desta semana. Então... É muito recente mesmo. Por isso que eu decidi contar. E vocês podem ver que o meu cenário também está um bocadinho diferente. Eu trouxe aqui o meu teddy bear. Eu sempre tenho convidados no canal. Eu já não tenho que estar aqui a falar sozinha. Então, decidi trazer um convidado para que eu não fique toda sozinha aqui. Eu tenho medo de ficar sozinha. Uma sala da minha casa. E... Esse cenário pode aparecer algumas vezes. Talvez sempre que eu fizer um story time. Vou sentar aqui para que vocês puderem perceber desde o princípio que... Ok, hoje o vídeo é diferente. Eu espero bem que vocês gostem desse vídeo. É a primeira vez que eu faço story time toda a minha vida. Eu nunca achei que a minha vida fosse interessante assim. Mas... Eu caí. Desloquei o pé. E virei meme. Então, eu postei no meu instagram. Se vocês queriam que eu contasse a história completa nos meus... Numa live. Lá no instagram. Ou... Se elas preferiam que eu viesse aqui para o meu youtube. Fizesse um story time. A votação foi maior para o story time. Então, muito obrigada a people do instagram. Vocês estão a mandar conteúdo. Eu estou aqui hoje para fazer o story time. Se ainda não me segue nas minhas redes sociais. Vou colocar o meu instagram. Lá embaixo. No meu facebook. O meu e-mail. Se eu irei fazer parceria. Como vocês podem ver também. Aqui no canal tem muitas mudanças. Eu fico uma semana sem gravar. E venho toda de frente. Eu tenho microfone. Consigo ver quando eu estou a gritar. Porque as pessoas nos comentários sempre estão a dizer. Andréia, você gritar muito. Falar muito alto. Ou... Eu falo muito rápido. Então, hoje eu estou a tentar. Tipo, calma. Estou a falar mais devagar. Porque eu tenho microfone. Estou a sentir a serem ricos. Estou a sentir a serem ricos. Boa noite. Está a começar o telejornal. Vamos agora para o vídeo. Vamos começar com o story time. Como vocês puderam perceber. Eu vou repetir mais uma vez. A Andréia caiu. Deslocou a pé. E virou meme. Eu vou começar o vídeo por desculpas aos meus pais. Vocês nasceram uma pessoa normal. Vocês sempre pensaram que a sua filha seria uma pessoa muito normal na sociedade. Mas está aqui. Eu. Toda. Maluca. E eu faço coisas sem sentido. Sem sentido. Mesmo. Sempre fazer coisas. Então, é assim que a história começa. Na segunda-feira, eu decidi tirar fotos. Porque o meu Instagram estava bem dry, dry. E uma gata tem que estar sempre lá. Postar as fotos. Para vocês não me fujam, né? Então, algumas das fotinhas do Instagram. Vou passar aqui. Tipo, vejam as fotos bem tops. Bem tops. Eu estava no all-sit. Bem louco. Tchunemo all-sit. Tipo, hoje estou com a WhatsApp para tirar fotos lixadas. Tirei. Olha só essas fotos aqui. Então, o princípio da história é que a coisa já é errada. É que eu já tinha que ter percebido que eu não podia entrar naquelas fotos. É que eu não sei andar de saltos. Eu tenho tipo uns 5, 6 pares de saltos. Quando eu comecei a faculdade, eu comprei um salto desse tamanho. Acho que ele salta de 25 centímetros. Eu disse pra minha amiga, eu vou usar esse salto aqui na graduação. Até hoje. Nesse salto assim eu não consigo andar. Então, aquele já foi um erro. Porque eu só tenho sneakers. Eu só tenho botas. Eu estou raso. Então, ali já foi um mistake. Eu fiz. Eu tinha que saber que ali ia acontecer algo errado. Mas eu ignorei os sinais. Porque... Por quê? Por que eu vou seguir os sinais? Vou ter que ignorar. Todos os sinais negativos. Eu fiz todo o princípio errado. Eu tive as fotos perto da minha casa. Tipo... Fora assim. No quintal da minha casa. Onde eu vivo tem muitas casas diferentes. Porque é tipo... Dormo. Então, eu estava aqui a andar. Tem uma escola primária aqui perto da minha casa. Então, eu estava a andar a andar. Porque eu já ando assim. Então, eu estava a andar assim. 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 Com a minha colega que me trouxe a foto da Elisabeta. Eu tenho que trazer ela aqui para o canal. Se vocês querem saber os segredos de mim. Procura a Elisabeta. Tipo todos os meus segredos. Elisabeta. Ih! Minha cara. O que se passa? Então, a Elisabeta mandaram aqui. Que eu queria tirar as fotos na estrada. Então, mandaram eu assim. Assim. O vovô parou. Segundo ponto. A Andreia para de tirar as fotos e tira o salto. Segundo ponto. O vovô chegou e ficou tipo... Tia, moça. Que eu tinha feito a já balançar nesse salto. Não sabe já andar. Eu reparei para ele. A Elisabeta começou a me rir. Ele também ia rir. Um velho, Joe. Velho, velho, velho. Mesmo. Ele me parou para me dizer aquilo. Segundo ponto. Foi ignorado. Eu fiquei tipo... Eu até vou te mostrar, tio. Vou, aliás. Fiquei lembrando. Eu comecei... Então, eu ia andar, 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 andar. Acabamos de tirar as fotos. Mano, acabamos de tirar as fotos. Eu fiquei tipo... Deixa eu fazer vídeo. Porque... Manas, tirar fotos sem fazer vídeo. Qual é o objetivo? Tem que ter aquele vídeozinho básico para postar em umas redes sociais. Talvez no Snapchat. Um colchal. Então, eu estou aí a tirar o que fazer o vídeo. E eu estou no andar de salto. Tipo, eu... Aquela andar de passarela. Eu fiquei tipo... Eu vou gravar agora. Fazer aquele andando de passarela. Então, foi... Tzah. 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 Vou pôr o vídeo aí do lado. O vídeo do que eu estava a dar. Esse foi o terceiro sinal. O terceiro sinal está bem aqui. De que eu deveria ter parado de usar aquele salto. Ir para o meu quarto. Ficar contente com as fotos que eu tirei. Porque uma pessoa normal é assim. Mas a Andrea... Nada. A Andrea disse que eu sou melhor do que todos. Mano. E depois, tipo... Na minha casa, tipo... Eu tenho que mostrar. Mas... Porra, porra. O grande quintal. Depois tinha outras casas diferentes. Então, as janelas de algumas casas estavam abertas. Eu fiquei tipo... Será que vocês estão a ver? Porra, porra. Eu mesmo gosto da atenção. Não tem problema. Aí eu andava... Ah, virei. Eu fiquei tipo... Já tem beira. Então, a Elizabeth chega, né? Vamos embora. Hoje não é que eu mostrar a foto. Nós já vimos, vimos, vimos. Ela fica tipo... Tia. Eu gostaria de ver. Demônio. E aí? Deniza. Demônio. É ela. Ela mesma aí foi demônio. Último demônio da vida foi ela. Minha amiga aí foi demônio. Eu digo... Tia. Eu gostaria de ver como você ia virar que fazia WAPA. Nesses saltos. Vocês sabem a dança do WAPA? A música da Cardi B e da Megan Thee Stallion. É. Now from the top. Make it drop. That's a wet ass. Now get a bucket and a mop. That's a... E ela me disse. Eu gostaria de saber como é que eu ia ficar se você fizesse WAPA no salto. Já que você não usa a banda de salto. Eu fiquei tipo... Ya. Porque eu não levo... Tipo... Você não pode me dizer pra fazer algo. Me dizer que eu não vou conseguir. Eu vou fazer. Aquilo eu tenho que mostrar. Mas tem coisas na vida pessoal. Tipo... Agora eu tô tipo uma... Motivadora. Inspiracional. Eu acho que essa palavra tá errada. Mas vou ficar assim. Tem coisas na vida que você não pode fazer. Admita. Aceita. Antes que desloque o pé. A Andrea ficou tipo... Não. Xiii. Eu. Eu. Não sei fazer. Vamos assistir. Paramos no meio. Depois burra. Vou parar no centro das casas. Que tipo... Se todas as janelas estivessem abertas. Porque algumas estavam. As pessoas me viram. Eu virei piada. O tipo também tem que ser esse. Caiu. Virou piada. Caiu. Deslocou o pé. Virou piada. E virou meme. Eu ali no meio. Do. Mas... From the top. Tipo... Tem que saltar assim. Tem que dar um salto. Depois voltar pro chão. Pra dançar. Eu fingi. O primeiro salto. O meu pedaço. Ficou... Assista um vídeo. Na íntegra. Papá mamãe. Mais uma vez. Desculpa. Que eu tinha caído. E eu não te contei a história verdadeira. Tá vendo? Quando você vira youtuber. Teus pais devem. Saber coisas de ti. Assim. Nas pauladas. Eles têm tanto orgulho de ti. Mas ficam depois de me envergonhar. Depois de ver essas cenas. Eu caí assim. Eu caí. Fiquei no chão. Por uns 10 minutos. A rir. Tá vendo? Tipo... Memo. Você tá sentindo dor de hoje. Você cai em público. Você cai e fica. Você cai e fica. A rir. Porque se você começa a chorar. É vergonha. E eu tava sentindo uma dor terrível. Elisabete, barulho do canto. Come. E sua rir. E depois vocês estão a ver. Que eu já tava no chão. Esse vídeo eu tive que cortar. Porque eu tô usando a saia. Então eu abri os pés. Ficou muito... Ya. Eu ali no chão. A reclamar da dor. Ela a rir. É assim. Sabe? Esses não são teus amigos. Brincadeira. Amigos. Aqui terminam o cara mesmo. Ela a rir. A rir. A rir. A rir. Tipo a rezar. Pra que ninguém as devem me ver. Porque saem só as devem me ver dos quartos. Jo. Foi uma piada lixada. Então eu levei esse vídeo. E eu postei no meu Instagram. Eu fiquei tipo. Façam memes. Foi tipo. Se a vida. Eu vos dá um limão. Jo. Façam uma limonada. Façam uma limonada. Não fiquem só a chorar. Então eu levei aquele vídeo. Postei. E também. Aqui estou vos pedindo. Façam memes. Mais uma vez. Vamos replay o vídeo. Lá embaixo nos comentários. Põe muitos memes mesmo. Que eu vou rir muito. Da minha desgraça. Porque a vida tem que ser assim. Temos que rir das desgraças. Os meus seguidores no Instagram. Fazerem memes. Mas meus seguidores. Me amam tanto. E a metade das mensagens. Foi tipo. Tais bem? Como estás? Já estás recuperada? Andreia como estás? Já estás recuperada? Eu fiquei tipo. Vamo me gozar. Faça favor. Vamo me estiguem. Eu descobri. Que eu tenho muitos seguidores daqui. De países diferentes. Não brasileiros. Desculpa. Se eu falei. Gozar. Eu sei que não vou ser português. É uma coisa alguma. Ela é diferente. Não significa aquilo. Gozar. Estigar. Em português. Angolano. E em português. Brasileiro. Mas se for algum brasileiro assistir. Põe só o que é estigar. Lá embaixo. Que é gozar. Não. Não. Gozar. Não. Não. Eu pedi pros meus seguidores. Fazerem ame. Eu ser mimo. blockboy in. E tiveram alguns muito bons. Mas tiveram outros que foram. Tipo. mas ele está falando com seu amigo não, 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 tipo minha amiga me diz esse gato vai te bater no coração, André depois eu respondo, impossível este é pra sempre quando eu falo nas brincadeiras depois de jogar uma de ti esse é o mesmo que eu estou a falar esse mesmo win, ganhou, ganhou a patroa sai, a Cinderella faz a festa a Cinderella se deu mal eu vou tentar fazer web coreografia tipo, literalmente, que foi eu tentando fazer a web dance por não razão, por não específico, eu me dei bem mal meus planos, quando 2020 entrou na foto, tipo, os meus planos quando 2020 entrou na foto, tipo, literalmente comecei o ano como uma princesa e terminei o ano no floor me trying to catch myself after this grade's drop period, where's the line e aí eu vou pôr, tipo, alguns mesmo aqui na tela, vocês vão ver e esses foram alguns que eu escolhi foram muito engraçados mesmo mas, falando sério eu não me aligiei tanto, assim quando eu terminei, né tipo, quando eu terminei de ter as fotos eu fui pro meu quarto e eu pus água quente e sal então eu fiz massagem com água quente e sal em vez de fazer massagem com gelo então, meu pé ficou a doer muito mesmo eu tinha muito trabalho fazer naquela noite não consegui fazer porque eu tava, tipo, com o pé muito sore e eu, tipo, chorei muito mas, acordei no dia seguinte fiz mais massagem com gelo no outro dia e eu já já tô bem é domingo, depois do dia tá aqui, tá aqui meu pé, tá aqui meu pé já tô muito bem mesmo muito obrigada pelas pessoas que mandaram as mensagens no instagram me perguntarem aí, tá bem? significa muito pra mim quando tem pessoas que, tipo, actually care about me muito obrigada mesmo do fundo do meu coração e esse foi o vídeo foi o meu primeiro story time se vocês gostem, partilhem o vídeo e não esqueçam de pôr no comentário o mime o mime deste vídeo louco aqui põe lá em baixo não fazia meme, não fazia meme, não fazia rir muito mesmo, muito mesmo de novo aqui no canal não esqueçam de se inscrever deixa aquele likezinho básico pra que a Andrea fique feliz partilhem muito o vídeo com as outras pessoas e não esqueçam de me seguir na rede nas minhas redes sociais até o próximo domingo não esqueçam de mandar muitos diários não é que eu gosto muito de ler as minhas mensagens no meu instagram tchauzinho